A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias andinas, espanholas e africanas do Peru. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. As influências andinas talvez possam ser melhor ouvidas nos instrumentos de sopro e no formato das melodias. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. A música peruana é uma malca de sons e estilos inspirados nas rias e africanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto